Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo? Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar sobre que a animação Hélio da Pixar e os live actions de Mufasa, O Rei Leão e Branca de Neve da Disney foram adiados. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. A Disney mexeu na data de estreia de Hélio, a nova animação da Pixar. Segundo The Hollywood Reporter, o filme foi adiado em mais de um ano. De 1º de março de 2004, passará a ser lançado em 13 de junho de 2025. Na trama, Hélio é uma criança com uma imaginação muito ativa e se vê transportado para o Comuniverso, uma organização interplanetária com representantes de galáxias diferentes. Erroneamente identificado como embaixador da Terra para o resto do universo e completamente despreparado para esse tipo de tarefa, Hélio deve formar novos laços com formas de vidas alienígenas, excêntricas, sobreviver a uma série de provações formidáveis e de alguma forma descobrir quem ele realmente é. A direção ficou com o cargo de Adrian Molina, de Viva a Vida é uma Festa. Hélio é a 28ª animação da Pixar. Mufasa, o Rei Leão, sequência do live-action de O Rei Leão lançado em 2019, é mais um filme cuja estreia foi adiada devido à greve do sindicato dos atores de Hollywood. Antes previsto para 5 de julho de 2024, o longa de Barry Jenkins agora chegará aos cinemas em 20 de dezembro do mesmo ano. Além do prelúdio de O Rei Leão, a Disney também adiou as estreias de quatro filmes do MCU. Deadpool 3, Capitão América 4, Blade e Thunderbolts. A greve dos atores foi encerrada numa quarta-feira, dia 8 de novembro, após 118 dias, mas muitas produções ficaram paralisadas no período e só agora podem retomar os trabalhos, o que vem se refletindo nas mudanças de datas. Aaron Pierre, de Krypton e Tempo, será a nova voz de Mufasa, que vai aparecer mais jovem na trama do novo filme. E Kevin Harrison Jr., de O Sete de Chicago, vai dublar o novo personagem chamado Taka. O filme de 2019 contou com James Earl Jones, reprisando o papel, que Mufasa, que tornou famoso no Rei Leão original, de 1994. A produção de Mufasa, o Rei Leão, já começou com o retorno do roteirista Jeff Nettison, do primeiro filme, mas o novo diretor, Barry Jenkins, de Moonlight, Sobre a Luz e o Luar, substituindo John Favreau. A Disney anunciou no fim de semana que Branca de Neve, a nova adaptação live-action do estúdio, estrelado por Rachel Zellinger, foi adiado para 2025, antes agendado para 22 de março de 2024. A alteração ocorre devido à greve dos atores de Hollywood, que já ultrapassou 100 dias de duração. Zellinger é mais conhecida por sua estreia como Maria em Amor, Sublime Amor, de Steven Spielberg. Ela também apareceu no recente Shazam! Fúria dos Deuses, e ainda deve ser vista em Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e da Serpente, que chegou aos cinemas neste mês de novembro. A Branca de Neve é baseado no clássico primeiro filme de animação da Disney, lançado em 1938, dirigido por Mark Webb, de O Espetacular Homem-Aranha. O filme contará ainda com Benji Pesek e James Poe, a dupla por trás de La La Land e O Rei do Show, para escrever novas músicas para a produção. A adaptação é muito esperada, não apenas por recontar a história de um clássico da literatura infantil, mas por ter ninguém menos que Gal Gadot. No elenco, como a Rainha Má, personagem bem diferente do que a costuma interpretar como Mulher Maravilha. E pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito no canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal. Clica no sininho para ativar as notificações quando estão abertos de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa, clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau! Tchau!